Olha, agora um alerta para quem presta serviço de transporte de vans escolares. Começa nesta segunda-feira e vai até o dia 30, o prazo para cadastramento dos veículos. Então vai até o dia 30. Confira agora na reportagem os critérios e a documentação necessária para a devida regularização. É prestação de serviço aqui, pode balançar. Anualmente, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Governador Valadares, por meio do Departamento de Transporte, Trânsito e Sistema Viário, realiza o cadastro ou atualização cadastral do transporte escolar urbano. Márcio é empresário, proprietário de três vans escolares. De acordo com ele, os pais devem zelar pela segurança do filho, observando se o veículo está com a inspeção em dia. O maior responsável para o veículo, se você está preparado ou não, é o pai. O pai tem que observar. Chegou um veículo lá, a primeira coisa que o pai vai observar, você está cadastrado na prefeitura, foi feita a avaliação pelo técnico, como é que está? Não adianta a prefeitura exigir, entra um clandestino, vai lá, o pai aproveita que é pago um pouquinho mais barato, todo mundo corre atrás de preço. Mas esquece da segurança do filho, né? Então o pai é o prioritário, o responsável para olhar isso. O processo de atualização teve início nesta segunda-feira, dia 1º de abril. Os proprietários de vans escolares precisam apresentar a documentação até o dia 30. O veículo de transporte escolar precisa apresentar o selo para prestar o serviço. Para isso tem que vir aqui, pegar a relação de documentos pertinentes e importantes que ele tem, toda essa documentação, há um checklist de documentos que ele tem que trazer e apresentar para nós aqui. Os motoristas devem apresentar os seguintes documentos atualizados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. O permissionário, a cópia da Carteira Nacional de Habilitação. Nada consta da CNH, Certificado do Curso de Capacitação. O comprovante de residência, a certidão negativa criminal, atestado médico de capacidade física e mental e cópia do Alvará. Dos documentos do veículo, o Certificado de Registro e Licenciamento, Certificado de Verificação do Tacógrafo Vigente e o Certificado de Vistoria Veicular de Empresa ou Engenheiro Credenciado. Este Certificado de Vistoria do Veículo deve ser feito por uma empresa ou um engenheiro mecânico credenciado. O gerente aconselha que os donos de vans escolares compareçam até a Secretaria. Procurar essas empresas para que possam, ele paga uma taxa lá, não sei se informar, e ele tenha todas as checklists, as verificações de motor, dispensão, de chassi, enfim, ou de um engenheiro credenciado. Mas essas informações, eu digo o seguinte, seria importante que haja esse comparecimento aqui à Secretaria para a gente poder informar quais são os engenheiros, quais são as empresas. A gente informa e ele procura o que é melhor para ele, se é por uma empresa credenciada ou por um engenheiro credenciado, devidamente habilitado para poder fazer a checagem pormenorizada da van. O gerente faz um alerta, para prestar o serviço de transporte escolar, é obrigatório ter o selo no veículo. Caso não tenha, o condutor poderá sofrer punições. Se ele não tiver devidamente selado com o selo 2024, fornecido aqui na SMOSU, na Secretaria, ele não vai poder trafegar em Valadares. Se ele trafegar e ele for pego no ablites ou na verificação rotineira, ele vai ser devidamente autuado e notificado a se legalizar para poder ministrar esse tipo de trabalho. Está aí a dica, né? Ficar em dia, ficar em dia, resolver as questões, né? Para ficar trabalhando tudo dentro da lei, né? Bem melhor, bem melhor.